Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as companhias que eu fiz na Bienal do Livro de 2018 Calma gente, vocês são personagens, não virei blogueirinha não, tá? Fica suça E aí galerinha que você tá assistindo meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda Isso daqui é o Pote E esse é o meu canal Yeah! Enfim pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei na Bienal do Livro de 2018 Já comprei bastante coisa esse ano Tem bastante coisa até que interessante e muitas coisas que eu até vou trazer vídeo depois pra vocês Então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando tudo Também porque faz tempo que eu não trago vídeo no canal, então... Daqui a pouquinho eu volto, tá? É que a Bienal me deu uma atrasada Enfim, a primeira coisa que eu vou mostrar que eu comprei Foram dois dicionários que eu comprei aqui, né? Tipo, na Bienal Comprei um de português e japonês e um de francês Porque eu quero aprender essas duas línguas, né? E eu acho que uma das melhores maneiras de se aprender, né? Tipo, é sabendo as palavras, né? Então vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante a aprender Eu já tinha aqui alguns guias práticos de japonês e outras coisas Aí eu comprei o dicionário só pra meio que me ajudar Eu já tinha esses dois aqui, ó Que são bem bons também, inclusive Só que eles não tinham, tipo, só as palavras Eles têm, tipo, só frases Então eu precisava de um só com as palavras Então eu comprei de japonês e aproveitei Comprei de francês também Esse aqui também é guia prática Ele fala também algumas frases E às vezes tem algumas palavras Então eu comprei o dicionário pra complementar esses três Pra me ajudar aí nos estudinhos A segunda coisa que eu comprei na Bienal foi Esse livro aqui, né? Deus por trás das câmeras Que é do Sábado Qualquer, né? Eu esqueci o nome do autor lá, do cara Mas eu vou colocar aqui na tela Também vou mostrar a foto que eu tirei com ele Não é desse ano, mas, né? Tá valendo Então é bem legal Aqui ele é só de quadrinhos, né? Do Sábado Qualquer É bem interessante também Eu até pensava que os quadrinhos iriam estar em preto e branco Mas não, é tudo colorido Então é bem legal, bem interessante Ele é outro que já foi pra mim Tem quatro dessa coleção Eu comprei aqui o livro 1 E aí quando eu puder Fora em outro evento Aí eu vejo ele Aí eu vou, quem sabe, comprando dois, três Aí a gente vê no que que dá Outra coisa que eu comprei aqui na Bienal também Foi essa revista, né? Aqui com quadrinhos do Jovem de Tão Eu nem tirei o plástico ainda Tá com o plástico Eu ainda não tirei Porque, né? Como eu ia transar na bolsa as coisas Pra não estragar Nem tirei E como eu ainda não vou ler ela ainda, né? Tem outro livro ali que tá na frente Que eu tô terminando Aí eu deixei ela encapada aqui Mas acho que eu vou tirar aqui Pra dar uma folhada Mostrar pra vocês Ah, resultou Bom, enfim, ó Pronto Tirei aqui do saquinho Cheirinho de revista nova Ó É dos novos, né? Eu já vi os filmes dele Mas eu ainda não tinha visto Que tinha quadrinhos Aí eu comprei esse daqui Porque eu achei a capa desse daqui Mais interessante Acho que o volume 6 desse daqui Se não me engano Eu queria achar um, né? Mas não tinha Acho que só tinha a parte dos 6 Aí eu acabei comprando esse Outra coisa que eu comprei aqui na Bienal Do livro esse ano Foi uma coisa que eu tava procurando faz tempo E aí eu finalmente achei lá e comprei E já tô, tipo Já terminei de ler, na verdade Que é aqui o livro oficial, né? O primeiro Como tem a sua dragão Que é a história verdadeira Até aqui, ó O livro que inspirou o filme Só que a história que tem esse livro Tipo, é bem diferente do filme Tipo, muito, muito mesmo Até pensei que ia ser, tipo Fiel, mudando algumas coisas Mas não, cara É completamente diferente Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui Não sei se vai ser o próximo do canal Mas vai ser um dos próximos Que eu vou contar Que é a verdadeira história do livro Então pra você que não conhece Pra você que não sabe Realmente a história verdadeira Como tem a sua dragão Eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Então esperem que Vai ser muito legal As ilustrações do livro São bem simples, né? Tipo, os desenhos são bem De boa, sabe? Tipo, até um desenho Que de repente tem uma criança faria, né? E os dragões são, tipo Bem parecidos uns com os outros Então, cara É muito legal Eu adorei ler essa história Talvez eu compre depois Os outros dessa coleção Até foi bom comprar na Bienal Porque eu achei mais barato Do que no site Mais ou menos Porque eu acho que no site Devia estar uns 20 e pouco 30 lá na Bienal Eu achei por 20 esse daqui E tinha praticamente todos Da coleção Então foi muito bom A editora é entre seca Eu não mostrei dos outros livros Mas essa daqui é bom mostrar, né? Caso alguém queira comprar essas coisas Ainda mais que o pessoal Que tá aí no canal Tá gostando bastante Como tem essa dragão, né? Tô tentando trazer bastante Contudo relacionado a isso Então, quem quiser aqui E quem for na Bienal ainda Eu vou ver se eu consigo postar Esse vídeo agora rapidinho, né? Então, quem for ainda na Bienal Se não ainda estiver rolando, né? Aí vai lá, entra em seca Que você acha esse livro facinho 20 reais Você compra E é rapidinho pra ler Em umas 3 horinhas Você já lê isso tudo aqui Eu mesmo acho que eu terminei Contando todo o tempo Que eu fiquei lendo Acho que umas 3 horas Umas 3 horas e meia Então é bem rápido As palavras também, ó São um pouquinho Não tem muita coisa por página, né? Então é facinho pra ler Outra coisa que eu comprei na Bienal, gente São essas duas gráficas da MSP Fernadinho Vida Que eu já li, né? Porque foi a primeira que eu comprei Comprei no primeiro dia que eu fui lá E o do Papacapim Noite Branca Esse daqui eu ainda não li Porque eu comprei ontem, né? Então eu ainda não tive tempo de ler Mas acho que vai ser o próximo que eu vou ler Tá aqui na listinha, né? Eu vou dar só uma folhadinha aqui Pra vocês darem uma olhada O desenho é muito bom Esse daqui Muito realista, né? O do Papacapim é um pouquinho mais realista O do Penadinho já é um pouquinho mais cartunesco Então... E é bem fofinho, né? Ó, atrás dele é o alminho Muito fofo, cara Eu chorei Terminando de ler essa gráfica Ó, tá vendo? Esse daqui já é bem mais cartoon Essas coisas até porque são Pessoas diferentes, né? Que fazem as gráficas Então... Dependendo da gráfica Vai ter tipo um desenho Um design totalmente diferente Eu vou mostrar aqui no canal Também pra quem tiver mais interessado Fazer umas reviewzinhas delas Então acompanha aí Outra coisa que eu comprei também Aqui na Bienal Foi essas miniaturas Da Turma da Mônica Comprei do Horácio Também comprei da Turma principal A Mônica, a Magalhã O Cebolinha e o Cascão E todas elas Elas vêm com um fascículo Que é dessa daqui Não, com essa miniatura Da Turma da Mônica É... A Dorácio é essa daqui Vai ser a que eu vou mostrar E vem tipo com uma historinha Eu ainda não tive tempo de ler Quem viu foi o Viníci Ó, vem umas historinhas Vem... Vem... Aí vem também acho que Alguns detalhes Sobre o personagem Essas outras coisas E outras revistinhas aqui embaixo Eu ainda não li Então não sei exatamente o que tem Mas ó, dicas de arte De final É bem interessante Então, cara Muito legal E eu paguei muito barato Essas miniaturas na Bienal Cada uma tava 10 reais Então eu já peguei E comprei logo A turminha inteira Ó, Magali, Cascão Mônica e Cebolinha Todos eles por 50 Cara, foi muito barato Ainda mais considerando Tipo, quando lançou Cada um desses Tava em média Uns 30, 50 reais Então vale muito a pena É... E se você procurar bem Você consegue achar um Tipo, praticamente Todos os detalhes bons Né? Porque tem um ou outro Que vem algum errinho Então o meu Eu procurei bastante Pra eles não virem Com quase nenhum erro Né? Porque como é um negócio Também bem baratinho É bem fácil De tá com problema Agora até percebi No Cebolinha Que a perna dele Tá meio rachada Mas se não mexer muito Também não quebra Então vem de boas Outra coisa que eu achei Lá na Bienal Bem conta Bem baratinha E muito interessante É isso daqui, ó Coleção histórica Da turma da Mônica Ela não vem exatamente assim Ela vem com esse papelzinho Dobrada atrás Desse jeito, né? Com as revistas na frente E aí depois você monta E isso fica tipo Horta coisa, né? Aqui E ela vem com cinco revistinhas Eu paguei cinco reais Nisso daqui Ou seja, cada revistinha Por um real E cada uma é diferente Ou seja, vem uma do Chico Bento Uma da Magali Uma do Cebolinha Uma do Cascano Uma da Mônica Muito legal E também é nos traços mais antigos, né? Por isso coleção histórica Da turma da Mônica Eu vou folhear aqui Uma pra vocês darem uma olhada Vou folhear aqui A da Mônica já que é a primeira Aí ela tem os traços mais antigos, né? Não, ó, não são os traços mais atuais Bem legal Bem interessante Achei bem diferente, né? Isso daqui, ó Os traços mais antigos Eles estão mais cabeçudinhos, né? Tipo, com a cabeça mais puxada pro lado Não tá tão redondo Então eu achei muito legal, cara Isso daqui Tem até aqui atrás Tipo, mostrando os Google Da turma da Mônica, cara Isso daqui é velhão Inclusive, tá aí uma coisa Que a Maurício Sousa De produções bem que podia relançar Os Google da turma da Mônica Tá, as últimas coisas Que eu comprei aqui na Bienal São mangás mesmo, né? Eu acabei comprando O mais recente de Mag, né? Que coleciona, eu tô lendo Então eu comprei aqui A edição número 33 Vou terminar de ler E vou colocar ali depois Nos meus outros mangás ali Mag é meu anime favorito, né? Pra quem não sabe Então eu tô sempre acompanhando ele no mangá Inclusive eu vou fazer um vídeo também Aqui no canal específico Pra falar de Mag pra vocês Porque é um anime que eu gosto bastante E acho que eu tenho bastante A falar, a oferecer sobre ele Também é um anime que o pessoal Normalmente não presta tanta atenção E que eu acho que é um anime Que o pessoal deveria prestar mais atenção A última coisa que eu comprei aqui na Bienal Foi esse mangá também aqui Do Tom Sawyer, né? Que eu achei bem interessante, né? Que é baseado realmente No livro de Mark Twain, né? As aventuras de Tom Sawyer Eu achei interessante Esse daqui versão mangá Eu ia acompanhar Quando tinha saído nas bancas, né? Um tempo atrás Só que eu acabei perdendo Quando eu vi não tinha mais E aí, então eu achei na Bienal Por um preço até mais em conta E eu acabei comprando Ele é bem grossinho Eu vou ver se alguma hora Eu dou uma lida nele também, né? Mas como eu falei Tá na lista Acho que esse daqui vai ser o último Que eu vou ler esses daqui, né? Então vai demorar um pouquinho Ele veio bem surradinho, né? Porque, como eu falei Tava na banca faz um bom tempo E só achei de novo na Bienal Então ele tá bem escadinho Mas não tem nenhum problema assim Muito evidente Tá bom, não tá faltando nada Então eu acho que valeu a pena Ainda paguei pela metade do preço Tá ótimo Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um vídeo meio blogueirinha da vida, né? Oi, meninas Tudo bom? O conteúdo do canal Ultimamente tem sido mais focado Em livros e outras coisas Mas é só por causa da Bienal mesmo, tá, pessoal? Mas eu vou manter um pouquinho Esse conteúdo depois Vai ser bem pouquinho Tipo, sei lá Cada cinco vídeos Eu boto, de repente Um falando de algum livro Alguma gráfica Alguma outra coisa que eu gosto Pra recomendar pra vocês Até porque esse canal é de variedades, né? Então vai ter sempre um pouquinho De alguma coisa diferente aqui Você sempre vai achar alguma coisa que você gosta Então se inscreve aqui Porque em breve vai ter muita coisa Vai ter vídeo de como treinar seu dragão Vou fazer gameplay Vou falar sobre o livro também Vai ter Vai ter bastante coisa diferente Então se inscreve aqui Porque tá vindo muita coisa legal no canal Tô planejando muita coisa legal pra esse ano Pro ano que vem também Então se inscreve que, ó Vai ter muita coisa boa Yes! É isso, pessoal Eu fui! Ah, pessoal Teve uma coisa que eu esqueci de falar Na hora dos dicionários Quando eu comprei os dicionários, né? Eu comprei no Melhoramentos Aí lá no Melhoramentos Tava tendo uma promoção Que cada 70 reais em compras Você ganhava uma sacola dessa daqui, ó Dos clássicos da Disney Antigos Olha que da hora Aí eu escolhi essa Dava pra escolher entre essa E uma que era do Ziraldo, né? Eu escolhi mais essa Porque essa daqui é a mais sacola mochila, sabe? A do Ziraldo era mais sacola de feira E eu já tava, tipo, sobrecarregada dessa, entendeu? Aí eu acabei pegando essa daqui Que eu achei mais legal Só isso mesmo, que continue o vídeo aí Tchau